Quem procurou em questão do tratamento foi o meu esposo, ele buscando na internet uma solução para o problema do Davi. A gente entrou em contato aqui com a Beike e através dos representantes nós conseguimos entrar em contato aqui com o hospital e estar agendando a nossa vida. O maior medo era chegar aqui e não ter hospital, porque o pessoal aqui lá do Brasil fala muito de a gente vir e chegar aqui e ser um golpe, vamos dizer assim. Só que aí a gente entrou em contato com várias mães que já tinham vindo e aí passou mais segurança, porque aí a gente começou a acompanhar no Instagram, conversar com pais de crianças que já estiveram aqui e vendo o resultado. Do tratamento em si com as crianças e a gente resolveu vir. A expectativa é qualidade de vida melhor para ele, porque a gente busca várias alternativas que tudo possa melhorar a qualidade de vida dele. Em si, melhor em questão da visão, que os médicos costumam dizer que não tem solução. A gente está esperando atingir três pontos principais que a gente quer em questão, a visão, a audição e a coordenação motora. A gente chegou aqui e foi tudo tranquilo, a gente foi muito bem recebido, as meninas daqui são muito boas, muitos recepcionistas. E o tratamento em si tem sido ótimo, acredito que não poderia ser melhor. Sim, em questão do voo é bem longe, mas vale a pena a gente vir, foi um voo tranquilo, não tivemos problema com o Davi, apesar da condição dele. E a gente fez bastante campanha antes de vir, a gente fez tripas, a gente fez almoços beneficentes. Foram dois anos de campanha para a gente conseguir vir aqui para o Faberic. A terapia física e a terapia ocupacional aqui são um pouco diferentes do que a gente é acostumado lá no Brasil. Lá eles usam outros métodos do que as meninas usam aqui. Mas é um excelente jeito de elas chamarem a atenção dele, porque mesmo por ele ter a perca visual e auditiva, tem que trabalhar bastante contato físico para ele poder mostrar resultado e sentir o que ele tem que fazer. A terapia hiperbárica para a gente foi novidade, porque no Brasil a gente não tem. No caso ela funciona porque a gente entra numa câmara, fica uma hora respirando oxigênio puro, que ajuda na recuperação do paciente após as aplicações de células troca. A TMS para nós também é uma novidade que a gente nunca tinha visto. O Davi, como ele tem um implante coclear, ele não pôde estar fazendo direto no cérebro por conta do metal. Então a gente tem feito nos membros superiores para fortalecimento dos músculos e também para ajudar na coordenação motor. As aplicações com células tronco foram bem mais simples do que a gente imaginava, que foram feitas entre a venosa e a espinhal. Efeitos colaterais foi mais a febre e ele ficou um pouquinho endolorido na primeira aplicação, mas as demais seguiram tranquilas, não tivemos problemas. Nos dias de aplicação de células tronco a gente começa o dia normal, ele tem as terapias deles no período da manhã, depois a gente entra num período de jejum. E antes das aplicações, as meninas vêm e dão um remédio para ele poder dormir. E ele é levado para a salinha, onde é feita as aplicações de células tronco espinhal. E lá ele é um processo muito rápido, é coisa de uns 15 minutos ele volta, ele já faz a sessão de acupuntura lá, após a aplicação de células tronco. Ele volta para o quarto dormindo, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para estar deixando ele deitadinho, quietinho durante um período de 4 horas. E nesse período é feita a aplicação intravenosa que é levada, que já é feita no quarto. E após é colocado um sorinho que é mantido durante essas 4 horas que ele tem que ficar deitadinho. A equipe aqui eu achei muito boa, eu gostei muito do pessoal daqui, eles são muito receptivos, são ótimas pessoas, lidam bem com a gente. O médico também é muito atencioso, carinhoso, tanto com o David quanto com as outras crianças que aqui vêm. No momento a gente tem visto uma melhora muito grande no lado esquerdo dele, que ele mexia bem pouco, tanto o braço esquerdo como a perna esquerda. E durante esse período que a gente está aqui fazendo terapia, ele tem melhorado bastante esse quesito. E você, mãe, que está fazendo campanha, que tem o sonho de vir aqui fazer o tratamento com células-tronco, não desistam, porque vale muito a pena essa oportunidade de dar essa qualidade de vida para os seus filhos. Então, não desistam, lute, busquem. A gente conseguiu, demorou, mas a gente conseguiu. Hoje a gente está aqui finalizando o nosso tratamento, graças a Deus. E espero conseguir voltar, está voltando, para estar repetindo o tratamento de novo.